Sobre ele seu amor, eu amarei seu amor Eu amarei seu amor, eu amarei seu amor Depois da benção não sai ninguém porque tem que armece Vai, pronto, levanta a mão Pausa branca, pausa branca não Poço da Pedra, Mulungu, Garralto e Morte, Conceição, Igrejinha Bucarão, Biseu do Lopes, Barrinha Poço Verde, Rodeador Onde mais? Urubu, Roça Velha Paula, Biseu do Lopes, Canoa Sítio Paula, Salveiro E todos os sítios, muito, muito obrigado Mucambo, Chapada Vassoura Só lembrando aos vaqueiros Que em setembro vai ter a missa do vaqueiro e Biseu do Lopes Pode se preparar que tem normalmente a missa dos vaqueiros Tá bom? Lá no altar em Biseu do Lopes A gente agradece também Toda a comunidade que preparou, motivou Com a comunidade que ele